Pô, falando em criança, Rabinho, como é que foi o choque quando nasceu tua filha de trocar fraude? O choque, brother, porque é um choque. Primeiro o choque, a gravidez. Foi combinado ou foi sem querer? Foi combinado. Tudo certinho. Por Deus. Por Deus. Foi uma coisa que Deus... Não, mas, mano, a gente... Você já era um casado. Tava ciente dos riscos. Não tem como não ser, né, cara? A gente já tava namorando e tal. E eu tava ciente, assim, eu tava... Eu sou um cara meio que eu tava olhando ali e falei... Eu tô indo pé descalço, vai dar merda. É, não, já tava ligado. Já tava olhando e falei, mano, vai nascer uma gatinha, hein? Se vier uma... Já tava pensando nisso, então não dá pra dizer que foi um acidente. Então você tava meio preparadão. Tá, entendi, entendi. A hora que veio eu falei, pô, que da hora, tá ligado? Não foi tipo um choque. Aquele puta sujo. Não, o choque era limpar a fralda, sabe? Tentei me matar umas três vezes quando... Mas foi de boa. Não, foi... Não, foi bem... Foi bem tranquilo. Mas é um choque, né, velho? Pior foi contando pra família dela. Aí que foi foda, né, cara? Por quê? Porque ela tem uma família meio louca, né? Tipo, tem um... Caralho. A minha família é uma família meio desunida, assim. A família dela são... Meu, é impressionante. Você vai no churrasco... É aquela família que tem um aniversário e vai 40 pessoas da família. Nossa, 50 pra 100. É, tô ligado. É um negócio absurdo. Tô ligado. E os caras, mano, meio bruto, assim. O pai dela é da Gaviões. A minha família se chamava e minha irmã. Ele deve estar feliz hoje demais. Mano, e aí a família inteira juntou... São seis irmãos. Os caras tudo trucutu ali. Seis irmãos? É. Pra mais. Deve ter uns que morreram também. Mas enfim. Aí eu falei, cara, como é que eu vou contar pra esses caras que a sua filha tá gravando... Antes de casar, né, mano? Caralho, irmão. E aí eu falei, eu vou morrer aqui, cara. E ela, meu, você tem que contar, tô desesperada, não sei o quê. O que você vai fazer? E aí eu... Mas você juntou a galera ou foi por telefone? Eu falei, vamos ligar, né? Primeira coisa que eu falei. É ligar, óbvio. Eu sou puta corajoso. Ela falou, não, tem que ser pessoalmente isso aí. Eu falei, caralho, mano. Ainda tem um irmão dela, tá ligado? Eu falei, mano, vai dar merda. Aí fui no churrasco. Tô lá, né? Falei, como é que eu vou contar pra essa galera, né? Eu falei, quer saber, mano? Vim, 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 vim. Foto da família, juntou 50 pessoas ali. Eu falei, ó, eu que sou de fora, vou bater a foto, hein? Vamos lá. Um, dois, três e... Camila tá grávida. Aí saiu 50 pessoas assim. Caralho, que puta que pariu, mano. Isso é louco. Você mandou assim? Eu tenho essa foto. As 50, todo mundo chocado, assim. Foi assim que eu contei. E não acharam que era zoeira? E não acharam que era zoeira? Não. Aí meu sogro chegou pra mim, assim, bem pertinho, assim. Com uma mão pra trás. Falei, vou tomar uma facada, velho. Aí ele falou, tô. Deu uma cerveja. Eu falei, pô, você tá me dando bebida. Ele falou, é. Agora que eu sei que a gente é parente, eu tenho que te tratar bem pra você não ir embora, né? Inteligente. Eu sou por gente boa. Seu Edson é o cara mais legal que tem, mano. A gente toma várias junto. Puta de um figura, cara. Caralho, puta. Esse é louco. Meu sogro é louco, velho. Eu sempre tive medo de casar, sabe? Pra ter um sogro meio xarope. Sabe esses caras caretas, chatos, né? É, maconha faz mal, cocaína também. O cara meio nada a ver. Sabe? Esses otários. É bom explicar que é humor, né? Antes que a gente perca os anunciantes. É humor, é humor. Mas o meu sogro, ele é nóia, velho. Ele é mó figura. Ele é nóia, ele é nóia. Ele toma umas bonito, assim. É. Como é que foi isso aí? Teve a festinha da minha filha de chá de bebê, mano. Ele ficou doidão, tentou pegar minha mãe. Para. Para. Tomou cachorro, quis pegar tua mãe. Ele não, ele tá confundindo. Tentou pegar mesmo. Ele tá confundindo. E comeu ainda. A gente hoje tem outro parente. É teu padrasto. É um irmão em comum. Não, é padrasto, sogro, sogro d'astro. É sogro d'astro, né? É nomenclatura. O meu sogro é uma figura. Tinha que trazer a próxima vez. Quando a Camila puder vir. Ela foi... É, ela tá no... Mas ela conta as histórias. Eu não vou dar esse spoiler. Meu, o pai dela é uma figura. O cara faz muita merda, mano. É. É, esses caras de dar mancada, sabe? Tem uma história. Depois ela conta com detalhe. Mas ele foi tentar destruir uma colmeia de abelha. Que tinha na... Lógico, né? Colmeia de cachorro. É, de gato não ia ser. E aí... Aí ele foi tacar fogo de dia, mano. Só que de dia, assim. Com um saco plástico pra proteger a cabeça. Com dois buracos. Mano, ele disse que saiu a abelha. Picou o bairro inteiro. O hospital ficou lotado. O cachorro ficou cego. Sabe assim? Umas merda. O cara vai... Ele é muito figura, cara. Eu sou apaixonado pelo meu sogro, eu juro. Caramba, também que o cara vai dar uma paulada. Vocês vão conhecer a hora que a nossa casa ficar pronta. Você tem que fazer, trazer ele aqui pra tomar uma. Puta, ia ser demais. E aí, ó. O seu Edson, mano. Vamos trazer o seu Edson? Você tá fazendo casa onde? Ele é muito gente boa. E aí, ó.